Você pode não saber, mas a Endeavor surgiu durante uma corrida de táxi. Passou pelo Chile, Argentina, até chegar ao Brasil em 2000. Lembra? Não faz tanto tempo assim. Na época, o Google era o tenista número um do mundo, o Brasil comemorava seus 500 anos e o genoma humano foi mapeado. Sabe outra coisa daquele ano? Se você pegasse um dicionário, qualquer um, e procurasse empreendedor ou empreendedorismo, não iria encontrar. Ninguém usava esse termo. Abrir um negócio parecia algo de quem perdia o emprego e não conseguia se recolocar. Uma escolha pela necessidade. Isso quer dizer que não havia empreendedores no Brasil? Claro que tinha. A gente só não recebia ainda a atenção e o reconhecimento da sociedade. Pior, empresário era até vilão de novela. Mas como mudar essa realidade? Para Endeavor, só valorizando a verdadeira essência do empreendedor. Gente como eu, que não quer só abrir uma empresa, mas sim abrir as portas para o mundo. Não quer mudar de emprego, quer revolucionar o mercado. Não quer só sonhar, mas sim deixar um legado que sirva de inspiração para sonhos ainda maiores. Por isso a Endeavor nasceu. Para ajudar o empreendedor a ir além. Uma organização global sem fins lucrativos, com uma causa clara. Transformar o Brasil e o mundo através do empreendedorismo. Se eu tentasse resumir esse trabalho em uma frase, seria mais ou menos assim. Graças a Endeavor, gente boa aprende com gente incrível como ser extraordinária no comando de empresas de alto crescimento, que inspiram outros empreendedores a seguirem o mesmo caminho. Um ciclo virtuoso que há 15 anos ganha força e atrai cada vez mais pessoas para essa causa. No Brasil, já são mais de 150 empreendedores apoiados pela Endeavor, que geram 20 mil empregos e 4 bilhões de reais em faturamento. As histórias de alguns deles já viraram até livro e são cases estudados em universidades como Harvard e MIT. Eles só conseguiram ir tão longe porque tiveram a ajuda de alguns dos principais empreendedores e executivos do Brasil e do mundo. Mentores que doam seu tempo para compartilhar experiências e ajudá-los a cometer menos erros no caminho. Imagine o quanto vale o tempo de gente como essa. A melhor parte é que todo o conhecimento está ao alcance de empreendedores pelo Brasil inteiro. Em 2004, já era possível assistir palestras e workshops online no portal Endeavor, algo pioneiro na época. Hoje, iniciativas como os e-books, cursos online e as histórias inspiradoras do Day One levaram o portal a atingir a marca de 10 milhões de pessoas impactadas. São resultados expressivos, claro. Mas assim como os empreendedores de alto impacto, a Endeavor acredita que sempre dá para ir além. Nesses 15 anos, mais que colocar o empreendedorismo no dicionário, uma das suas maiores contribuições foi pautar o debate público, destacando os problemas que atrapalham a vida do empreendedor. O primeiro estudo, publicado em parceria com a IBGE, apontou que as empresas que mais crescem são também as que mais geram empregos. De lá para cá, foram mais de 15 estudos publicados que viraram capa das principais revistas do país e ajudaram a influenciar políticas públicas favoráveis aos empreendedores. Ainda existem muitos objetivos a serem alcançados. O maior de todos é que a Endeavor deixe de existir. Esse será um momento incrível, em que veremos cada vez mais empreendedores que querem e podem fazer a diferença em um ambiente de negócios sem amarras ou burocracia, que valorize aqueles que têm coragem de arriscar. Se você acha isso loucura, tudo bem. É como se diz na Endeavor, se você não é chamado de louco, não está pensando grande o bastante.